O que é ela? O que é ela? O que é ela? Entregar o troféu à equipa que venceu, juntamente com Guilherme Duarte, o Sr. Vereador da Câmara Municipal da Mialhada, a equipa dirigida por Nuno Ribeiro. Rafael Reis, o vencedor desta competição aqui na Pampilhosa, aí está a festa e esse aplauso para o vencedor. Fotografia final, obrigado a todos. Peço só ao Ivo Oliveira, também ao Rafael Reis.